E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight 2 Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? É o seguinte, né? No vídeo passado, nós paramos, nós completamos o torneio E o desafio, vamos hoje tentar vencer a Vespa Eu deixei os itens melhorando, né? No último vídeo Eles estão todos nível 3, beleza? Nível 3 Vamos nessa então? Bora Vamos lá Você instiga o Titã com sua bisbilhotíssima Olha o linguajar, né? Não sabemos de onde veio Apenas que é diferente Ele cria coisas estranhas para servi-lo Tá Falou metade das palavras ali, eu não conheço a verdade dessa, né? Oxe, aqui o Saitama, vou enfrentar o Saitama Ah, vamos lá O problema é se ele ficar sem arma e vir no soco, aí é brincadeira, aí moeu, né? Então não posso tirar a arma dele, não Deixa ele com a arma Calma, Saitama, calma Calma, rapaz Rapaz Ué Beleza, calma Eu tô usando muito esse golpe aqui, ó Esse aí, ó Golpe triplo Eu tô usando demais com essa arma Acho um dos melhores golpes pra essa arma aí Né? Tá, ali tá o cortador Eu tomei um dano ali, não deveria ter tomado, né? Vamos tentar recuperar agora Vou tentar ir pra cima, hein? Boa Ih, ferrou Ele ficou assustado, né? Viu que tava enfrentando a sombra Aí ele ficou assustado e caiu Acontece, acontece, né? Tubarão Com calma Vamos ver Importante é chegar Ei Calma Tô usando muito esse golpe Esse golpe é top, tá? Né? É o golpe mais forte da arma aí Beleza O problema é que a Vespa é complicada É complicada Tem o poder lá de Voar de um lado pro outro lá Chatão, né? Calma Hoje não Ué Pegou É só esse golpe entrar GG Ainda tem o encantamento, né? Encantamento ali do veneno maluco Então Dá pra fazer Dá pra vencer acertando esse golpe Vamos ver Calma, rapaz Pegou Ó Chegamos bem demais Tamo com a vida completa ali Né? Vamos ver Agora que o problema vem Não pode deixar ela ir pro canto Na verdade eu acho que ela vai até conseguir ir pro canto, né? Boa Sai fora Como é que não pegou? Que mentira, véi Olha a mentira, véi Olha isso Te falar, viu? Olha aqui Foi rápido Não achei que demoraria mais Uma viadade é essa Tamo com os itens Todos eles Melhorados no nível 3 Certo? É que eu me acostumei bem com essa arma aí Então acho que fez a diferença também Né? Acredite em mim Você não quer ver O que há depois dos portões Esqueça sua amiga Você ainda pode desistir Então, cara Eu vou falar pra você O Vespa é o seguinte Se tivesse um botão aqui De, tá ligado? Deixa a mulher pra lá Eu deixaria Mas Tem que ir lá salvar ela É verdade É, tem que ir lá Tem que ir lá Nada mal Você alcançou o nível Aqui também tem o Aqui o portão tá fechado, né, mano? Tá fechado o portão Temos que ir lá Abre o portão E, né Enfim Tem muito o que fazer, não É, tá Que beleza Ok, ok Ok Passamos de nível Vamos aqui Na habilidade Certo? Pra gente Ver o que a gente pode escolher Ouro de águia Ou Sobrecarga Acho que os dois aqui Não sei não, hein Não usar armas De longo alcance Por mais de 5 segundos Ou Depois que sua magia Estiver completamente Recarregada 5 ataques Corpo a corpo Bem sucedidos E dão Olha Eu vou Eu vou Eu vou prender essa aqui Beleza Bora Vamos ver Se eu vou ter grana Pra comprar as novas armas Né É É essa daqui, ó A gente tava usando essa Que eu curti demais Vamos pra essa Sai Da destruição Né Vou pedir o reembolso Já já eu volto Tá aí, galera Reembolso Ok Bom Vou ter que esperar, né Tá Aqui Deixa eu ver qual que é É Cota do Vingador Vamos comprar Vou pedir o reembolso Tá aí, galera Reembolso Ok Vou esperar Beleza Próximo Tá Não é essa É essa aqui Armet É assim que fala De Adamantio Vou comprar Mano Eu acho que aqui, velho Vou pedir o reembolso Não, vambora Vamos pra aí Beleza Aqui nós temos Machado de Arremesso É esse mesmo Deixa eu ver É esse, né Até travou o jogo Comprar E aqui É melhorar, né Que nem se eu quisesse pedir reembolso Dá A gente melhora Por nível 42 Tá aí Isso aqui é porque atualizou as moedas Não é isso? Acho que é isso Bom É Vamos lá, então Acho que tá tudo pronto aqui Vamos ver Se a gente consegue passar Alguns desafios E alguns torneios Estamos agora aqui, ó Na viúva Já estamos na viúva, né A viúva não é a penúltima? É a penúltima, ó Né É Tá Deixa eu ver a grana que gera Na sobrevivência, ó 2 milhões Olha que beleza Né Tá Temos o desafio Que tá no difícil Aqui já tá no insano Porque Ainda não foi, né Tá Falta 15 minutos Pra fazer a melhoria lá Vamos aqui No nível normal Aqui insano Torneio Vou lutar Vou lutar E vou lutar Bora Né Tá aí O garra Eu não sei se eu Pedi o like Galera, se puder Deixar o like Ajuda demais Beleza Vamos ver Vamos ver Com calma Tá no insano Boa 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 Só no soquinho Eu curti essa arma Principalmente o golpe triplo dela Né Boa Calma Tá no insano, né Ó o jogo abono É brincadeira, viu Toma Tava com A caveira, né Já já eu volto Bom galera, o torneio foi pro impossível Né E aqui o duelo Quer dizer, duelo não, né O desafio tá no difícil Vamos ver que regra que é Seu inimigo só é vulnerável a ataques mágicos Beleza Vai ser difícil Só ataques mágicos Vou ter que carregar Eu não sei se O encantamento é um ataque mágico E se o encantamento pegar Ela vai tomar o dano ali Do veneno Até que ela tá tomando dano Tomou um dano ali Não sei de que Bom, repete aí, né Eu tenho que fazer isso também Pra carregar meu especial Beleza Aí brincou, hein Aí acabou, hein Perdi o especial Mas não é brincadeira, viu Se eu não me engano Basta eu acertar um especial Eu falei Eu ia falar Basta eu acertar um especial Que ia dar pra ganhar Mas Pelo jeito não é só acertar um não Tem que acertar uns dois, né Aí é triste Aí joguei Tá Boa Ah, que legal, hein Tá fora Moiou, velho Aqui, mano Eu tinha que ter acertado Aquele primeiro especial lá Porque se eu acertasse ele Eu teria vencido aquele round Porque eu acertei o segundo Eu teria acertado o dois E teria vencido aquele round Então, enfim O segredo é carregar mesmo o especial Né E tentar Vencer Com o segundo especial É o jeito Eu causei dano nela no início Não sei do que Mas causei Naquela hora lá Boa Ah, que mentira, velho Aí é brincadeira, viu É, eu tô jogando errado Não tô jogando bem, não Tô mal demais A verdade é essa, né Concentra E dá pra ganhar Concentra Boa Vem com essa, não Beleza Com calma Como assim? Ainda bem que não pegou O golpe aí Dela aí, ó Queria que ela caísse no chão, né Fica no chão aí, fia Então toma Porque aí que ela caindo do chão Eu aproveito Quando ela estiver se levantando Eu uso o poder pra acertar Aqui eu não podia esperar mais não, né Porque Eu ia Qualquer momento Eu poderia morrer E a verdade é essa, né Bom, galera O desafio continua No insano E o torneio também Se está no insano Então, peraí Os itens acho que já foram melhorados, hein Quer dizer, melhorados Mas evoluídos Acho que não foi, não Quer ver, ó Falta 5 minutos Tá, então Os itens que eu melhorei Que no caso foi o poder, né Poder demora 5 minutos pra melhorar Por isso que foi pro insano aqui Vamos aqui, então, no torneio Insano Bora Vamos ver Beleza Senhor da guerra Falta só 5 minutos pra melhorar os itens lá Então vai ficar tudo ali No nível mais baixo depois Né Calma Beleza Beleza Boa Tá aí Primeiro round Vamos bem Vamos ver Boa Calma, rapaz Calma, rapaz Bora Torneio, né Então não tem regra nenhuma Só que essa aí É complicada Essa aí é forte, né Galera, eu tentei aqui Acabei perdendo Vamos aproveitar aqui Já carregou Né As armas que a gente comprou Vamos equipar Beleza Pra dificuldade Pra dificuldade diminuir Também Né Aqui, ó Equipa Essa arma Essa arma aqui É bem parecida Como eu já joguei E eu curti demais Vamos ver Se eu consigo manter O desempenho Aqui tá acabando Falta 20 segundos ainda, né Enfim Aqui também Já já eu volto Tô de volta, galera Vamos lá Então, ó Vamos equipar Este Aqui Eu equipo Este Não é isso E aqui Este aqui Pronto Tudo tem 42, certo 42, 42 42 42 E 42 Beleza Vamos nessa Eu acho que essa arma Vai ter machadada Não tem, não Tipo uma machadada Dupla Eu acho que tem Vamos aqui no insano Torneio E bora Eu joguei, né Contra ela Acabei perdendo Devo ter cortado O vídeo aí Então Toma cuidado Porque, né Enfim E essa arma Não é diferente Das que eu já usei Porque eu já usei Uma parecida com essa Mas Tem que ver os golpes, né Pra frente Não Tem machadada Por enquanto Não Deixa eu ver se tem Aqui Peraí Tá Golpe duplo ali Esse golpe duplo Não é tão útil Parece que não é tão útil Não, hein Aí joguei, né Fala dele Tá Foi bom Até usado Agora, né Essa arma Parece um pouco Lenta Vou ver se eu encontro Um golpe maneiro Pra eu usar Pra eu ficar usando Toda hora Tá ligado Brincadeira Mano Mano Eu acho que ela vai Sempre acho que ela vai Jogar por cima Pegou? Calma Não Aqui já era Mano Achei essa arma Mais lenta Do que eu achei Que seria Talvez, né Enfim Vamos com calma Porque eu tava usando Agora uma arma Bem rápida, né Que é uma arma De punho Então eu devo Estar, né Pensando Que eu tô com Outra arma ainda Então vamos Com calma Boa Eu acho que tem Esse golpe Por baixo Parece ser lento Também Mano Só tem golpe lento Esse aqui pra frente Parece ser um dos mais rápidos Tá Boa Eu acho que essa arma Muito lenta, hein Mas ótimo Eu já joguei Com uma parecida Com ela Mas não Não era igual Os golpes Não são iguais Não Aí Trolou, hein Boa É Difícil, hein Do insano Aqui Tá complicado, hein Vou tentar Só mais essa Que eu tô tentando Se eu não conseguir Vou ter que tirar Do insano, né Calma Boa 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 Tá O louco Difícil, hein É que a arma É que a arma do oponente Também é muito boa Essa arma que ela tá usando Enfim Acho que eu vou Vou ter que me acostumar Com essa arma que eu tô usando Vai demorar um pouquinho Já já eu volto Estou de volta, galera Bom O torneio aqui tá no impossível Não tem nem como eu tirar aqui E aqui o desafio Tá no difícil Tá, não tem regra Vamos lá, então Vamos assim mesmo O vulcão Deu uma bugada ali Sorrateiro Vamos ver se eu consigo ir bem Nível difícil Com uma arma que eu tô usando Há pouco tempo Pode complicar Ferrou Ainda bem que pegou só um, né Tá Boa O dólar tá caindo Beleza Não acostumando aos poucos aí com a arma Vamos ver Vou tentar ir pra cima, hein Foi Um Dois Já já eu volto Bom, galera É o seguinte É Insano Certo Desafio O torneio tá no impossível Se eu tirar vai pro difícil E aqui médio Deixa eu ver que regra que é Sua energia decai com o tempo Mas regenera dentro da área marcada Tá, eu vou tentar aqui no médio mesmo Tentar ficar dentro da área aí Ih Essa arma dela é boa, hein É boa Né Bem parecido com as massas Vamos ver Arma rápida Arma rápida Tem que ir rápido Porque minha energia fica caindo, né Boa Vamos bem, hein Vamos bem Vamos rápido Vamos ver Tô com poder, hein Que beleza, hein Não, calma aí Calma aí Tem que essas ideias, não É Ferrou, velho Então toma Já já eu volto, hein Bom, galera Aqui tá no insano E o torneio tá no difícil Deixa eu ver que regra que é Aqui Ah, que legal, hein Já já eu volto, hein Tô de volta, galera Bom Vamos lá, então Deixa eu ver que regra que é As bordas da arena Estão mais próximas Vença utilizando apenas a arma de longo alcance fornecida Vou tentar só uma vez Então eu vou ter que usar a arma de longo alcance Que pode ser aí Shuriken, né E eu não tenho tanto alcance assim Porque a arena Tá pequena Enfim Vou tentar só essa vez aqui Deixa eu ver como é que vai ficar a situação aqui Tipo, não pode fazer nada Nem dar chute Posso nem dar chute, galera Podia bugar, né Boa Boa Buga, buga, buga Posso fazer nada Só jogar shuriken E andar Se pudesse pelo menos chutar Pra eu poder escapar de alguns golpes Seria bom, né Vai Não acredito que ele escapou, velho Pegou Pegou Buga, buga, buga Aí sim, hein Já já eu volto Estou de volta, galera Bom, aqui foi pro médio Se aqui foi pro médio É porque tem alguma doideira, né Vença o desferir Cinco golpes Na cabeça Vamos aqui primeiro, né Bora Aquela regra ali esquisita Trovão Beleza A arma que eu tô usando Até que dá pra acertar na cabeça Algumas vezes Né Aqui é tentar a vitória Vamos ver se tá certo Pegou, hein Boa Beleza Ô, louco Joguei aqui, hein Calma Enfim Com calma Porque esse jogo aqui Se você for Na empolgação O jogo vira, né Boa Boa Já já eu volto Bom, galera O torneio continua no insano Tá no insano, né Vamos lá, então Vamos ver se eu consigo vencer Porque Tô tendo um pouquinho De dificuldade Pra me acostumar Com essa arma Né Então Vamos tomar cuidado aqui Tenta ir pra cima E não alcança Como é que não pegou Como é que não pegou Boa E não alcança Calma Que aqui qualquer golpe forte que eu tomar Ferrou, né? Ah, que legal, hein? Tomei o poder ali e já era, velho O poder tirou minha vida toda, quase Boa Boa Não cai, não Meu personagem gosta de cair por causa da shuriken Brincadeira, né? Já já eu volto, hein? Tô de volta, galera, bom O torneio foi por impossível O desafio tá no médio Essa aqui é aquela de Desferir cinco golpes na cabeça Vou tentar uma vez aqui Não sei se eu vou conseguir, não Né? O lenhador Tem aquele golpe duplo que vai na cabeça Nessa arma O chute Posso dar um chute na cabeça Não Como é que não foi na cabeça? Um pegou, hein? Ah, agora ferrou Ué, não conta dele, não? Só o meu? Então, peraí, ué Vou no chute só, então, ué Pior que acertar também com o chute não é fácil, não, né? Tô louco Ia ser dois, hein? Ali ia ser dois Três Tá acabando o tempo Moeou, né? É É um round só? Nossa, é um round só, velho Pelo amor, hein? Bom, galera, vamos lá tentar de novo? Não sei não, hein? Complicado Acho que eu vou ter que dar aquele chute duplo Se der tudo certo naquele chute duplo É golpe na cabeça, certeiro Esse aqui, ó Olha lá, um Ah, ia pegar na cabeça ali, ó Calma Vou ficar assim, ó Não sei se é uma boa opção, mas Talvez Talvez Um sonho Ah, esse aqui era pra pegar, hein? Aí, ó Como é que esse aqui não pegou? Ah, acertei duas Duas vezes na cabeça já, velho Agora sim Ó É isso mesmo Vamos voando Eu não perco vida mesmo, né? Aí está Só no chute pelo alto Tá aí Vencemos Ok Vou fazer o seguinte, galera Eu já estou aqui Já estou aqui há 50 minutos Eu vou lá melhorar os itens Deixar todos eles no nível 2 Tá nível 1, né? Deixar no nível 2 E prontos Para o próximo vídeo Beleza? Se é que vai dar para melhorar Acho que dá 15 milhões Será que dá? Deixa eu ver aqui Eu acho que vai dar Aí no próximo vídeo A gente joga com eles melhorados no nível 2 Não, peraí E olha lá Na verdade é aprimorar 1 Eu nem aprimorei os itens ainda, mano É a primeira vez agora Eu achei que eu já tinha aprimorado uma vez Que é isso, hein? Fala dele Então Foi para aprimorar 1 agora, galera Rapaz Tá aí Então no próximo vídeo a gente segue, beleza? Vai ficar tudo melhorado aí No nível 1 Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo